O Marquinha está ligado, né? O Marquinha está ligado, né? Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Brasil. Estamos aqui direto dos estúdios da TV Talito News, na segunda edição do programa C9 Companhia. Muito feliz com essa nova trajetória na minha vida. E hoje, um prazer imenso de estar recebendo aqui o meu amigo aqui, o Neguinho Bongoli, ali da área do São João, da Quebrada. Ele vai falar da bola velha, aí da região dele. Ele vai falar dos campeonatos da região de Guarulhos aí. Boa noite aí, Neguinho Bongoli. Tudo bom com você? Boa noite, meu amigo Ailton. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aí. Esse espaço que você está dando aí para a bola velha. O futebol armador. Legal mesmo. Gostei, hein? Legal. Eu que agradeço aí a sua presença aqui. Hoje nós temos depois, né? No segundo bloco aí, o grupo Percepção já está a caminho. E gostaria que você contasse um pouco para nós aqui e para os telespectadores a trajetória sua na Várzea de Guarulhos, a sua trajetória, os títulos que você conquistou, aqueles que não foram conquistados, o motivo e quais foram as dificuldades. Sei que você é um cara que tem aí até um nome de Tite da Várzea. Bacana, porque o Tite é um vencedor e acredito que você também seja um vencedor aqui em Guarulhos. Conta para nós aí, para os telespectadores, um pouco da sua história. Então, rapaz, eu como jogador, eu comecei no Guarulhos Veloso, lá no meu bairro, lá, né? Com o Tutu, né? Que todo mundo conhece aí na bola velha também. Tive uma passagem, eu já aprendi muito, foi no Vaikemoli. Finalzinho no Vaikemoli, lá com o Tasso, né? O Tasso Tavares de Oliveira, o Zé do Botão, aprendi muito com ele. Foi onde eu pensei em montar um time, né? Falei, vou fazer um time e copiar igual o Vaikemoli, né? Um time de Guarulhos, onde ele tem o respeito em toda São Paulo, né? Porque o time de Guarulhos, antigamente jogava muito aqui em Guarulhos, né? Só aqui em Guarulhos, né? Hoje eles já jogam mais, né? Então foi quando eu montei o Bom Goli aí, montei o time para ser conhecido em São Paulo e graças a Deus a gente tem o respeito em São Paulo. A minha trajetória, eu como treinador, eu fui campeão da Copa de Madeira pelo Bom Goli, né? Campeão da Copa de Madeira, a gente foi campeão lá no Caçaspo também. E o feito que eu fiz aí na Vaikemoli, onde eu aprendi muito, foi com o meu amigo Kiko lá no Estrela, onde a gente conseguiu dois títulos lá... Chegamos duas vezes na final da Copa CK, né? Que hoje é o melhor campeonato de Guarulhos, né? A gente teve dois títulos lá, que a gente participou lá, não ganhamos, mas aprendi muito. E depois eu fiz uma renovação na Várzea, né? Com o Bom Goli, onde foi três vezes consecutiva vice-campeão da Copa CK, né? A gente conseguiu revelar bastante jogadores e a gente não foi campeão, mas aprendemos muito, né? Ser campeão aqui em Guarulhos é difícil, mas é difícil porque, infelizmente, aqui se divide muito aqui em Guarulhos, né? Chega uma Copa CK aí, eles dividem muito, né? E lá em São Paulo não, os caras vêm. A final aí, a última final que eu disputei, eu vim com o Bom Goli com a molecada, ela é uma molecada de ouro lá, né? Onde a gente tem o melhor camisa 10, hoje a revelação aqui é o Vambás, que está brilhando lá no União de Mogi. Eu ia comentar dele agora. O Matheus, tem o Matheus também, o lateral, que está no AD Guarulhos, está jogando muito. Tem o Gabriel lá também, que está deitando aí na Várzea, aí. Já teve um convite para ir jogar no Pioneer lá, o Pioneer do nosso amigo Sérgio, lá da Zona Sul. A gente pegou bastante jogadores, né? E pegamos na final lá com essa garotada, pegamos o Botafogo do meu amigo Miltinho, saudoso Miltinho, que a gente também aprendeu muito com ele na Várzea. Joguei com o Miltinho também, com o Miltinho. O Miltinho era, a gente era fora de série também. Já saiu nada. A Várzea deve muito. Eu falo que meus professores na Várzea é o Miguelzinho da Sem Miséria e o Miltinho, os caras que eu aprendi muito. Mas é isso aí, a gente pegamos o Botafogo na final. O Botafogo praticamente veio com três times contra mim, né? Iniciou? Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Brasil. Aos países que nós estamos alcançando. Estamos iniciando agora o programa C9 e Companhia. Hoje, estou recebendo com muito prazer aqui, nos estúdios, a nossa emissora, o nosso amigo aqui, Neguinho Bongoli, um vitorioso aqui do esporte de Guarulhos. Ele, inclusive, recebe o nome de Tite da Várzea, um título bem dado para ele, porque é um cara que conquista e quando não conquista, ele chega bem próximo da conquista. Então, é uma pessoa que a gente tem que valorizar em Guarulhos, eu gostaria de passar a palavra para ele e te parabenizar, né? Por tudo que você vem fazendo pelo esporte de Guarulhos, pela sua quebrada lá. A bola velha continua porque você, o Kiko e outros, tem também o Valdir, o rapazinho lá, como é que chama o nome dele lá? O Walter Santos, lá do São João, são pessoas que brigam pelo esporte da cidade de Guarulhos e não pode acabar. O amador de Guarulhos tem que continuar, os campos não podem deixar de existir, porque é o momento onde você vai tirar o seu lazer, depois de uma semana de trabalho, o único lazer de quem mora na periferia é o campo varziano, é o campo terrão mesmo, onde se reúne o pessoal para rever os amigos, tomar aquela breja, fazer o seu churrasco. E hoje eu recebo aqui com o maior prazer uma das pessoas que eu tiro o chapéu para ele, que é o Neguinho Bongoli. Boa noite, Neguinho. Tudo bom com você? Boa noite, Ailton. Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo programa, mais um espaço que você está abrindo para a Varze aí. Acho que o futebol, o amador só tem a ganhar com esse espaço que você está abrindo aqui. Quero mandar um abraço para toda a bola velha aí. Estamos aí, vamos bater uma bolinha agora nós dois aqui, né? Vamos falar da bola velha aí. É, exatamente. Então é legal poder recebê-lo aqui, poder conseguir ajudar de alguma forma o esporte amador guarulhense. Até porque, infelizmente, nós temos, você há de convir comigo, que nós temos políticos, né, que não dá para citar nomes, mas a maioria deles, nem no campo de futebol varziano, eles aparecem. Só aparecem, infelizmente, alguns, né, em época de eleição. Então, eu deixo a palavra para você, para você fazer um desabafo aí e procurar trazer, para que seja mais, olhar desse lado do esporte amador, né, para que possa ter mais condições os campos de futebol varzianos e as condições também, porque tem campos que nós vamos hoje fazer uma partida amadora de guarulhos aí, tirando a parte do centro da cidade, tem campos aí que nós não temos vestuários para que os jogadores possam se trocar e eles cediam campeonatos em campos nessas condições. Então, eu passo a palavra para você, Neguinho, para que você explane aí para os nossos telespectadores alguma coisa que você quer que mude o que você acha que está errado. Então, eu sou um cara que, eu amo a Varzian, né, como você ama, você é um cara que já vem fazendo trabalho na Varzian há muito tempo atrás aí, sabe como é que é o futebol de Varzian? O que me deixa triste é quando chega essa hora dentro de ter um secretário de esporte, o cara quando chega, ele é pirata da perna de pau, desculpa a palavra aí, mas é pirata da perna de pau. Por que que acontece? Eu acho que esse prefeito aí que está chegando agora, está chegando com as ideias novas, você entendeu? Um prefeito novo, talvez ele não está por dentro como que é a nossa bola velha, né? Eu acho que é o seguinte, ele tinha que dar o direito para os esportistas de guarulhos, escolher o secretário de esporte, porque o cara tem que ser do esporte. Com todo o respeito a esse tom aí, eu não conheço, nunca ouvi falar. Para mim, ele é igual caviar, viu, meu querido? Desculpa a resenha aí, mas eu acho que é o seguinte, tem que escolher um cara da bola velha, porque o futebol amador de guarulhos está carente, está carente futebol amador de guarulhos. Eu vejo lá no meu bairro, lá no Bodança, lá, tem um senhor Paputo lá, você vai no domingo, é uma das praças esportistas que mais aglomela a gente lá no domingo lá, né? Eu tenho certeza que esse secretário não conhece lá. A gente tem o Flor do Campo aqui, tem um excelente campo ali, que já era para estar sintético ali, não tem sintético. A gente tem o São João lá, o coitado do meu amigo amarelo lá, se não é ele, aquele campo já tinha acabado. Então a gente fica muito triste aí, eu acho que a gente tem que colocar um cara do esporte. Do futebol, outro. Um cara do esporte, porque guarulhos não é só futebol, né? O Guarulhos, o Ailton, você sabe quantos jogadores profissionais a gente tem? Você sabe que o Rafinha do Cruzeiro é de Guarulhos? Sei, Rafinha do Cruzeiro, o Elias do Cruzeiro, o Elias é de Guarulhos também, o Marques foi de Guarulhos. Essa camisa aqui tem um amigo nosso que está lá na Thalândia, lá que é o Elton Bruno. É de Guarulhos. Então é meu amigo agora lá, o Marques Vinícius, ele estava nesse time agora, na Teste Goianiense. É de Guarulhos. Então a gente tem muitos jogadores de Guarulhos, aparece jogador a todo momento, só que o esporte está carente, o esporte da gente está carente. A Secretaria de Esporte tem que ser para o esporte. Eu tenho um projeto que eu queria trazer para Guarulhos aí, para a gente reviver o desafio ao Galo, né? Ela gostou do desafio ao Galo, não era aí? Nossa, era demais. Eu estava até assistindo esses dias atrás aí, e um dos meus projetos é poder futuramente reunir alguns esportistas de Guarulhos e tentar trazer aí o desafio ao Galo para Guarulhos, para a gente poder sediar um campeonato bacana aqui em Guarulhos. O desafio ao Galo, talvez o desafio ao Galo, a gente tem que fazer um modelo do desafio ao Galo, mas um modelo. Eu queria propor para Guarulhos o que? A gente fazer o que? Um desafio de seleções. Nove horas da manhã, no Cícero de Miranda. Televisonado. Contratar uma televisão, você entendeu? Aí faz a seleção, vamos fazer a seleção do Taboão contra a seleção do Pimentas, seleção do São João contra a seleção do Centro. Ah, vamos trazer uma seleção lá de São Paulo, lá da Zona Norte, você entendeu? Porque a gente precisa dar uma mexida no futebol, porque o futebol hoje, o futebol é profissional hoje. Hoje não tem mais Varziano, hoje é tudo profissional na base. Exatamente. O Varziano que vai para o campo, ele passa vergonha. Até brinca com o pessoal agora, né? Não se vê mais gordinho no campo, né, Ailton? É. A nossa réplica é engraçadinha, mas se o gordinho for para o campo, ele vai passar mal, porque os caras estão tudo preparados, é tudo jogador de futebol aí que já passou para o clube profissional, e hoje o futebol não dá mais para ser amador. Só que a gente tem que...